Eu sempre quis fazer você feliz, às vezes me deixava por outra hora Eu sempre quis falar o que eu sentia, mas dessa vez foi o silêncio que falou por mim Eu sempre me esforcei pra te incentivar, tua falta de caminho me detinha em tensão Eu sempre te deixei bem à vontade, mas tua falta de vontade me desmotivou Quer saber? Já foi, vou cuidar de mim Quer saber? Eu quero alguém pra dividir, gostar de quem gosta de mim Eu sempre acreditei em nós dois, primeiro em você, depois em mim éramos nós Eu sempre quis fazer a minha parte, mas você não faz mais parte da metade de nós dois Quer saber? Já foi, vou cuidar de mim Quer saber? Eu quero alguém pra dividir, gostar de quem gosta de mim Quer saber? Já foi, eu vou cuidar de mim Quer saber? Eu quero alguém pra dividir, gostar de quem gosta de mim Quer saber? Eu quero alguém pra dividir, gostar de quem gosta de mim Quer saber? Já foi, eu vou cuidar de mim Quer saber? Eu quero alguém pra dividir, gostar de quem gosta de mim Quer saber? Eu quero alguém pra dividir, gostar de quem gosta de mim